Olá, eu sou o Jorge Nonato, seja bem-vindo a mais um vídeo com mais uma notícia. O Haiti foi atingido pelo ciclone tropical Grace na noite de segunda-feira dia 16, dois dias depois do país ter enfrentado um forte terremoto que deixou ao menos 1.419 mortos, 6 mil feridos e milhares de pessoas desabrigadas. Além disso, aumentaram os riscos de deslizamentos e de enchentes. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o ciclone também deve passar pela Jamaica, Cuba e Ilhas queima entre terça e quarta-feira, segundo a trajetória prevista pelo Serviço Meteorológico. O terremoto de sábado foi o terceiro grande desastre natural ocorrido no Haiti em 11 anos. Em 2010, pelo menos 200 mil pessoas morreram e outras 300 mil ficaram feridas em um terremoto que devastou completamente o país. Cinco anos depois, em 2016, um furacão, batizado Mephe, deixou centenas de pessoas mortas e dezenas de milhares desabrigadas. Terremotos são frequentes na história do pequeno país, que é um dos mais pobres do mundo e afundado em crises. Antes de 2010, os haitianos enfrentaram grandes tragédias com tremores de terra ocorridos em 1887, 1842, 1770 e 1751. O que explica esse histórico é um vasto sistema de falhas geológicas que resultam do movimento da placa caribenha e da enorme placa norte-americana, em meio do qual está o Haiti. E aí, espero que tenha gostado dessa notícia. Separei mais dois vídeos pra você assistir caso queira. Basta clicar em um deles. Ah, não esquece de deixar o like e de se inscrever em nosso canal. A qualquer momento estarei de volta com mais uma notícia. Tchau!